Toca Livros apresenta Toca Livros apresenta Alma e Coração de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel Livro original da editora Pensamento Leitura por Sérvulo Augusto Prefácio Nesta hora, em que tantos povos têm a sua paz conturbada e inúmeros lares se debatem, desajustam e dissolvem para agravar as aflições da humanidade o mundo está mais do que nunca necessitado e ansioso por um lenitivo uma luz que brote da alma e do coração e não mais do cérebro frio e nebuloso Daí a oportunidade deste livro cujo título condiz muito bem com seu contexto tão ameno e acolhedor que se nos afigura um prado florido e risonho aberto ao cansado viajor que ali busque passar horas de descanso e reflexões acode ainda a circunstância de haver em suas linhas fluído da pena de alguém que, tendo feito do sadio espiritualismo seu sacerdócio mais sagrado, tem dedicado toda a sua vida a aliviar as agruras morais e físicas de seus semelhantes tanto por seus atos como por suas palavras isto porque ele não é um simples teórico mas um praticante vivo e sempre ativo do bem assim é que o ouvinte terá aqui uma estimuladora mensagem distribuída em 60 curtos e bem concatenados capítulos sobre variados temas confluindo todos com alregatos de luz para o mesmo oceano da verdade que é Deus e sedentando as almas peregrinas provenientes de todas as origens em cada capítulo poderá o interessado ter um tema para a meditação se em cada um deles meditar e o praticar até o fim logrará construir dentro de si um mundo feliz que o ajudará nesta existência a aproximar-se um pouco mais da fonte da tão sonhada e decantada felicidade porém realmente buscada por tão poucos publicando esta obra cremos estar contribuindo para que sua mensagem logre alcançar todas as almas iluminar seus corações e harmonizar suas mentes e desta sorte levá-las a trilhar nobremente a senda da espiritualidade a única capaz de lhes aliviar as amarguras da vida e conduzi-las ao reino de Deus que está mais dentro do que fora de cada um de nós Oxalá se confirme e concretize nossa crença para que tanto o autor como os editores se sintam compensados em seu intento e esforços Os Editores Alma e Coração A ti, leitor amigo, uma ligeira explicação quanto às páginas deste livro Não resultam de constantes estudos no recinto de bibliotecas preciosas porque todas nasceram na fonte da experiência Reunidos à luz da oração os companheiros encarnados e nós outros os amigos domiciliados do mais além grafamos-las no curso de reflexões e debates sobre milenares problemas do destino e do ser da indagação e da dor Após destacar esse ou aquele tópico da doutrina espírita que nos revive o Evangelho de Jesus permutávamos impressões e comentários acerca das verdades fundamentais e simples do universo A face disso são elas fragmentos de amor colhidos em diálogos fraternos no tentame de ajustar-nos às realidades do espírito Muitas vezes, os generosos interlocutores que nos honravam com atenção e palavra procediam não só de círculos laureados de conquistas acadêmicas mas igualmente de laboriosas oficinas da vida prática não apenas de austeros deveres do lar mas também dos torturados distritos da adversidade e da aprovação que burilam a existência E muitos outros, por bondade nos traziam os ouvidos ansiosos lubrificados de lágrimas ou atormentados de angústia com fome de esperança e sede de Deus Irmanados no objetivo único de buscar o progresso espiritual trocávamos então os mais íntimos pensamentos nos ajustes amigos de que esse despretensioso volume nasceu em nossa renovadora seara de fé Releva-nos, pois, se te dedicamos um livro tão singelo quanto as possibilidades de expressão de que dispomos Crê, no entanto, que todo ele é entretecido por fios de alma e coração nos votos que formulamos ao Senhor para que nos ilumine e nos abençoe a fim de que, nas trilhas do amanhã, te possamos oferecer algo de mais proveitoso e de melhor Você acabou de ouvir o trailer Agora fique com o começo deste audiolivro Capítulo 1 Começar de novo Erros passados Tristezas contraídas Lágrimas choradas Desajustes crônicos Às vezes, acreditas que todas as bênçãos jazem extintas que todas as portas se mostram cerradas à necessária renovação Esqueceste, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça a cada amanhã Começar de novo é o processo da natureza Desde a semente singela ao gigante solar Se experimentaste o peso do desengano Nada te obriga a permanecer sob a corrente do desencanto Reinicia a construção de teus ideais em bases mais sólidas E torna o calor da experiência Afim de acalentá-los em plenitude de forças novas O fracasso visitou-nos em algum tentame de elevação Mas isso não é motivo para desgosto e autopiedade Porquanto, frequentemente, o malogro de nossos anseios Significa a ordem do alto para a mudança de rumo E começar de novo é o caminho para o êxito desejado Temos sido, talvez, desatentos diante dos outros Cultivando indiferença ou ingratidão No entanto, é perfeitamente possível refazer atitudes E começar de novo a plantação da simpatia Oferecendo bondade e compreensão àqueles que nos cercam Teremos perdido afeições que supunhamos inalteráveis Todavia, não será justo, por isso, que venhamos a cair em desânimo O tempo nos permite começar de novo Na procura das nossas afinidades autênticas Aquelas afinidades suscetíveis de insuflar-nos coragem Para suportar as provações do caminho E assegurar-nos o contentamento de viver Desfaçamos-nos de pensamentos amargos Das cargas de angústia Dos ressentimentos que nos alcancem E das mágoas requentadas no peito Descerremos as janelas da alma Para que o sol do entendimento Nos higienize e reaqueça a casa íntima Tudo na vida pode ser começado de novo Para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento Se cumpra em todas as direções Efetivamente, em muitas ocasiões Quando desprezamos as oportunidades e tarefas Que nos são concedidas na obra do Senhor Voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las Mas nunca tarde demais Capítulo 2 Amarás servindo Amarás servindo Ainda quando escutes alusões Em torno da suposta decadência dos valores humanos Exaltando a força das trevas Farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho Mesmo quando a ambição e o orgulho Te golpeiem de suspeitas e de rancores O espírito desprevenido Amarás servindo sempre Quando alguém te aponte os males do mundo Lembrar-te-ás do que te suportam As fraquezas da infância Dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração Dos que te encorajaram Os ideais de bondade no nascedor E daqueles outros que partiram da terra Abençoando-te o nome Depois de repetidos exemplos de sacrifício Para que pudesses livremente viver Recordarás os benfeitores anônimos Que te deram entendimento e esperança Prosseguindo fiel ao apostolado De amor e serviço que te legaram Para isso não te deterás Na superfície das palavras Colocar-te-ás na posição dos que sofrem Afim de que faças por eles Tudo aquilo que desejarias Que te fizessem nas mesmas circunstâncias Ante as vítimas da penúria Imagina o que seria de ti Nos refúgios de ninguém Sob a ventania da noite Carregando o corpo exausto e dolorido A que o pão mendigado não forneceu Suficiente alimentação Renteando com os doentes desamparados Reflete quanto te doeria o abandono Sob o guante da enfermidade Sem a presença sequer de um amigo Para aminorar-te o peso da angústia À frente das crianças despejadas na rua Pensa nos filhos amados Que conchegas ao peito E mentaliza o reconhecimento Que experimentarias Por alguém que os socorresse Se estivessem desvalidos na via pública E perante os irmãos caídos em criminalidade Avalie o suplício oculto Que te rasgaria em tranhas de consciência Se ocupasses o lugar deles E medita no agradecimento Que passarias a consagrar Aos que te perdoaram os erros Escorando-te o passo das sombras para a luz Ainda mesmo quando te vejas Absolutamente a sós No trabalho do bem Sob as umbarídos Que se transmilham temporariamente No nevoeiro da negação e do egoísmo Não esmorecerás Crendo na misericórdia da providência divina E nas infinitas possibilidades De renovação do homem Seguirás Jesus O Mestre e Senhor Que entre a humildade e a abnegação Nos ensinou a todos Que o amor e o serviço ao próximo São as únicas forças capazes de sublimar a inteligência Para que o reino de Deus Se estabeleça em definitivo Nos domínios do coração Capítulo 3 Ambientes Importante pensar Que não apenas teremos o que damos Mas igualmente viveremos naquilo Que proporcionamos aos outros Daí o impositivo de doar-nos Tão somente o bem Integralmente o bem Se em determinada faixa de tempo Criamos a alegria para os nossos semelhantes E criamos para eles o sofrimento em outra faixa Nossa existência estará dividida Entre felicidade e desventura Porque teremos trazido uma e outra Ao nosso convívio Arruinando valiosas oportunidades De serviço e elevação Se oferecemos azedume É óbvio que avinagraremos O sentimento de quem nos acolhe De cuja colaboração necessitamos Reavendo em câmbio inevitável O mesmo clima vibratório Como quem recolhe água inconveniente Para a própria sede Após agitar o fundo do poço Se atiramos crítica e ironia À face do próximo De outro ambiente Não disporemos para viver Se não aquele que se desmanda Em sarcasmo e censura Certifiquemo-nos De que não somente as pessoas Mas os ambientes também respondem Queiramos ou não Somos constrangidos a viver No clima espiritual Que nós mesmos formamos Pacifiquemos E seremos pacificados Auxilia E colherás auxílio Tudo o que espiritualmente Verte de nós Regressa a nós Dá e dar CTA Aceverou Jesus O ensinamento não prevalece Tão só nos domínios Da dádiva material Propriamente considerada Do que damos aos outros A vida fatalmente nos dá Capítulo 4 Passo acima Burilamento moral e prática do bem Constituem o clima Da caminhada para a frente No reino do espírito Mas não podemos esquecer Que todo obstáculo É marcador de oportunidade Do passo acima Na senda da elevação Na escola Forma-se o aluno Teste a teste Para que se lhe garanta O aprendizado cultural No educandário da vida O espírito De prova em prova Adquire o mérito Indispensável Para a escalada evolutiva Toda lição Guarda o objetivo Nobilitante Que se deve alcançar Através do estudo Qualquer dificuldade Por isso Se reveste De valor espiritual Que precisamos Saber extrair Para que se faça Acompanhar Do proveito justo Em qualquer estabelecimento Em qualquer estabelecimento De ensino Variam as matérias Professadas Em toda existência As instruções Se revelam Com caráter diverso É assim que a hora Do passo acima Nos surge à frente Com expressões Sempre novas Possibilitando-nos A assimilação De qualidades superiores Em todos os sentidos Tentação Degrau de acesso A fortaleza espiritual Ofensa recebida Ocasião de ganhar altura Pela trilha ascendente Do perdão Violência que nos fere Ensejo para a aquisição De humildade Sofrimento Vereda para a obtenção De paciência Necessidade do próximo Significando em nós O impositivo Da prestação de serviço Quando a incompreensão Ou a intolerância Repontam nos outros Terá chegado para nós O dia de entendimento E serenidade Não te revoltes Nem te abatas Quando há tribulações Te visitem Desespero e rebeldia Além de gerarem Conflito e lágrimas São as respostas Mais infelizes Que podemos dar Aos desafios Edificantes da vida Deus não nos confiaria Problemas Se os nossos problemas Não nos fossem necessários Todo tempo de aflição É tempo do passo acima De nós depende Permanecer acomodados À sombra Ou avançar Valorosamente Para a obtenção De mais luz Capítulo 5 Donativo do coração Todos possuímos Algo para dar Seja dinheiro Que alivia a penúria Instrução Que desterra a ignorância Auxílio Que remova a dificuldade O remédio Que afaste a doença Existe porém Uma dúvida Que todos podemos Compartilhar Indistintamente Com absoluta vantagem Para quem recebe E sem a mínima perda Para quem dá Referimos-nos À benção da coragem Quantos terão caído De altos degraus do bem No ápice da resistência ao mal Por lhes faltar calor humano Através de uma frase Afetuosa e compreensiva Quantos terão desertado De suas tarefas Enobrecedoras Com evidente prejuízo Para a comunidade Precisamente na véspera De vitorioso remate Unicamente por lhes Hover faltado alguém Que lhes suplementasse As forças morais Periclitantes Com o socorro De um gesto amigo E quantos outros Tombam diariamente Na frustração Ou na enfermidade Tão só porque Não encontram Se não azedume E pessimismo Na palavra daqueles De quem estão Intimados à convivência Não te armes Apenas de recursos Materiais Para combater o infortúnio Aprovisiona-te De fé viva e esperança Compreensão E otimismo Para que teu verbo Se faça lume e salvador Capaz de reacender A confiança De tantos companheiros Da humanidade Que trazem o coração No peito Afeição de lâmpada morta Não deixes para amanhã O momento de encorajar Os irmãos do caminho No serviço do bem Faze isso hoje mesmo Estende-lhes a alma No apelo ao bem E fala-lhes Da própria imortalidade Do tesouro inexaurível Do tempo E dos recursos Ilimitados do universo Induze-os A reconhecer As energias infinitas De que são portadores E auxilia-os A descobrir A divinerância De vida eterna Que lhes palpita No ímo do espírito Ainda mesmo Quando estirados Nas piores experiências Seja tua palavra Clarão que ampare Chama que aqueça Apoie o que escore E bálsamo que restaure Sempre que te disponhas A sair de ti mesmo Para o labor da beneficência Não ouvides O donativo da coragem Ajuda o próximo Por todos os meios Corretos ao teu alcance Mas acima de tudo Ajuda o companheiro De qualquer condição Ou de qualquer procedência A sentir-se positivamente Nosso irmão Tão necessitado Quanto nós Da paciência E do socorro de Deus Capítulo 6 Dar As maiores transformações De nossa vida Surgem quase sempre Das doações Que fizermos Dar Na essência Significa Abrir caminhos Fundamentar oportunidades Multiplicar relações Muitos acreditam ainda Que o ato de auxiliar Procede exclusivamente Daqueles que se garantem Sobre poderes amoedados Em verdade Ninguém subestime O bem que o dinheiro Doado ou emprestado Consegue fazer Entretanto Não se enfira daí Que a doação Seja privilégio Dos irmãos Chamados Transitoriamente A amordomia Da finança terrestre Todos podemos Oferecer Consolação Entusiasmo Gentileza Encorajamento Às vezes Basta um sorriso Para varrer a solidão Uma frase De solidariedade É capaz de estabelecer Vida nova No espírito Em que o sofrimento Crestou a esperança A rigor Todas as virtudes Têm a sua raiz No ato de dar Beneficência Doação dos recursos próprios Paciência Doação de tranquilidade interior Tolerância Doação de entendimento Sacrifício Doação de si mesmo Toda dádiva Colocada em circulação Volta infalivelmente Ao doador Suplementada De valores Sempre maiores Quem deseja Imprimir Mais rendimento E progresso Em suas tarefas E obrigações Procure ampliar Os seus dispositivos De auxílio Aos outros E observará Sem delonga Os resultados felizes De semelhante cometimento Isso ocorre Porque em todo o universo As leis divinas Se baseiam em amor No que no fundo É a onipresença De Deus Em doações eternas Em qualquer soma De prosperidade e paz Realização e plenitude O serviço ao próximo É a parcela mais importante A única, aliás Suscetível De sustentar As outras atividades Que compõem A estrutura do êxito Dado que possas E tenhas Do que sejas E representes Na convicção De que a tua dádiva É investimento Na organização Crediária da vida Afiançando Os saques De recursos E forças Dos quais necessites Para o caminho Dá e dar CTA Ensinou-nos O Cristo de Deus Unicamente pela benção De dar É que a vida De cada um de nós Se transformará Numa benção Capítulo 7 Teu lugar Surgem lances Obscuros Na existência Nos quais Aflições dispensáveis Nos visitam O espírito No pressuposto De que nos achamos Fora do plano Que nos é próprio Quiséramos Impensadamente Exercer a função De outrem E ao mesmo tempo Solicitar que outrem Se encarregue Da nossa Isso, porém Seria tumultuar A ordem divina Não ignoramos Que os emissários Do Senhor Nos conhecem De sobra Aptidões E recursos Assim como Ocorre Assim como ocorre Aos engenheiros Responsáveis Por edificação Determinada Que não Instalariam O cimento Em lugar Do vidro Os organizadores Da vida Não nos designariam Posição estranha As nossas possibilidades De rendimento Maior Na construção Do reino De Deus Dentro do assunto Não nos será lícito Esquecer Que a promoção É a ocorrência Natural E eleva-nos De nível Mas promoção Realmente aparece Tão só Quando nos melhoramos Conquistando Degraus acima A rigor, porém Urge reconhecer Que nos achamos Agora precisamente No ponto e no posto Em que nos é possível Produzir mais e melhor A certeza disso Nos fortalece A noção De responsabilidade Por quanto Toca livros Baixe o aplicativo E termine Essa história Conosco